Nos quatro anos do Parador Pub, a voz e alma do TNT, Charles Master e Banda. Sábado, dia 6 de janeiro, no Parador Pub, Charles Master e Banda. Venha para o aniversário do Pub mais querido de Itapes. A vida é nada fácil. Parador Pub. Com a chegada de 2018, alguns clientes de energia elétrica poderão optar por uma nova possibilidade de faturamento do consumo, a tarifa branca. A nova modalidade, que já está em vigor desde o dia 1º de janeiro, será uma alternativa de faturamento, que tem variação no preço de acordo com o horário em que é utilizado. Entre as 22h e 17h, chamado de horário fora ponta, haverá redução de 16% no valor do kW em relação à tarifa convencional praticada pelas concessionárias. Em compensação, no intervalo entre 17h e 18h, 21h e 22h, será cobrado o valor intermediário, que terá um acréscimo de 21%. E no horário de pico, entre as 18h e 21h, o acréscimo será de 83%. Sábados, domingos e feriados, a tarifa será reduzida. A nova modalidade, que terá como objetivo equilibrar o consumo no horário de maior demanda por energia, não se aplicará de imediato a todos os clientes, sendo apenas para aqueles usuários que têm consumo médio superior a 500 kW mês. Mas para quem tem consumo médio superior a 250 kW, a tarifa branca fica à disposição somente a partir de 2019. Em 2020, se estende a todos os consumidores. Em caso de dúvidas ou mais informações sobre a tarifa branca, podem ser obtidas na agência mais próxima da sua residência. E para os moradores de TAPES, também podem ser obtidas mais informações através do fone 0800 721 2333. TAPES, também podem ser obtidas mais informações sobre a tarifa branca. Legenda Adriana Zanotto